Primeiramente, a gente vai ter, desse montante de 100 milhões de dólares de empréstimo, uma parte para a criação de um sistema de gestão de crédito, um sistema de tecnologia da informação que vai conseguir melhorar as informações sobre essas pequenas empresas e vai servir de base para todos os agentes financeiros, servir de insumo para todo mundo que queira contratar. Isso vai ser um valor de até 400 mil dólares para a criação desse sistema e criação das informações necessárias. Fora isso, o restante vai ser para a obtenção de empréstimos, recursos reembolsáveis e também para a obtenção de garantia. Então, é o mesmo recurso que vai servir tanto, isso vai depender da empresa que ela queira obter esse recurso para o empréstimo reembolsável e executar um projeto ou para também obter esse recurso para ter sua garantia de um empréstimo com outras instituições, por exemplo. Secretário, o ministro falou em 30 instituições que poderiam aderir, elas já aderiram? Qual é a situação? Não, então, nós, esse programa Acesso ao Crédito Telecom, ele está baseado em um tripé, né? E o primeiro deles é esse. A gente publicou um acordo no Conselho de Show do FUSH na semana passada e estamos anunciando aqui hoje que permite que outros agentes financeiros sejam credenciados para receber recursos do FUSH, tá? Então, a gente hoje só tem um agente, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento, que é o BNDES, e a gente abriu para todos. Então, o ministro citou ali na fala da BDE que são os 30 e poucos bancos associados à BTE, tá? Mas podem ser outros também. Então, a gente tem diversas instituições financeiras do Brasil que estão aqui presentes hoje. Então, bancos, né? Diversos bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos públicos, inclusive, que estão aqui hoje podem também aderir a esse programa para que a gente possa liberar o recurso do FUSH para esses bancos e para bancos também locais que estejam mais próximos das prestadoras. Essa que é a nossa ideia. Aqueles bancos que têm uma relação mais próxima com as prestadoras locais pequenas e possam, assim, ter mais facilidade em emprestar o recurso para essas menores entidades, menores, empresas menores. Essas prestadoras, elas estão mais capilarizadas dentro do país, né? É mais fácil chegar no interior a partir dessas prestadoras de serviços menores, é isso? Sim, essas prestadoras hoje, o Brasil é o país no mundo que tem mais prestadoras de serviços de telecomunicações. Nós temos cerca de 20 mil prestadoras. Nenhum outro país do mundo tem essa mesma quantidade. Cruelas que ajudaram a interiorizar o acesso à internet no Brasil. E a gente quer continuar contando com elas e, para isso, agora, viabilizando mais esse crédito. Não é verdade? Assim, a gente tem essa quantidade grande e temos os bancos locais e estaduais que estão próximo dela e elas já fizeram, inclusive, contato para trazê-los nesse evento de hoje. E nesse evento aqui a gente vai fazer isso. Vai explicar como é que elas podem aderir ao FUSH, para ser um agente financeiro do FUSH, que passos ela precisa fazer para fazer essa adesão e fazer seu plano anual de recursos, né? E apresentar o conselho, para que o conselho possa avaliar e aprovar e, em seguida, transferir o recurso para esses bancos mais locais. Então, para ser um agente financeiro do FUSH, tem que ter um cadastro? Sim, sim. Hoje, só está autorizado um, que é o BNDES, com a portaria da semana passada. A gente abriu para quem quiser se cadastrar. Claro que tem os critérios de avaliação da instituição. O conselho gestor do FUSH, na verdade, o presidente do conselho, aprova ou não esse agente, se ele seguir os critérios, que sou eu, faço essa aprovação do agente como recebedor. Depois disso, esse agente faz um plano, cria um plano anual de recursos. Eu falo depois, mas ele pode apresentar em conjunto com sua associação ao fundo. Um plano anual de recursos, dizendo, olha, quantos recursos ele gostaria de ter e para que ele vai usar. E aí o conselho vai analisar o plano dos diversos agentes e poder dividir esse recurso, né? De maneira mais, vamos dizer assim, mais igualitária entre as diferentes regiões e não o que está hoje concentrado no banco. E ajuda muito, é o nosso grande parceiro hoje, o BNDES, por causa dele que a gente conseguiu viabilizar, mas a gente quer ampliar, ampliar esse acesso. Secretário, o Ministério não quer só muitos provedores pequenos, mas quer também a qualidade desse serviço. Como é que vai ser feito? O Ministério vai ficar de olho na qualidade para não ser igual as grandes, que são recordistas em reclamações? Bem, a gente quer, é claro, democratizar esse acesso. Essa qualidade da manutenção, do uso do recurso especificamente para aquilo que foi planejado, também está nesse sistema que a gente está criando, esse SISCred. Ele, além de avaliar a empresa antes de oferecer o crédito, da sua capacidade de pagamento, ele também avalia depois, porque esse sistema vai ser feito para isso. Então é muito importante esse recurso que a gente está pegando, porque ele cria um sistema completo garantidor de crédito, não é um fundo garantidor, como tem algumas situações, é um sistema garantidor de crédito, porque ele fará isso também. Ele fará a verificação da devida aplicação do recurso, depois do crédito ser feito, se ele for aplicado para o fim que ele foi planejado. Secretário, do cenário ideal, quando é que esse dinheiro começa a chegar no PPT? Tá bom, para não ver uma boa pergunta. Então, a gente agora está começando o cadastro, aqui hoje esse evento vai explicar como vai ser feito o cadastro. Com esse cadastro dos agentes financeiros, eles até de fato já poderiam ter recurso do FUSH. A ideia inicial era que seja apresentar um plano de aplicação de recursos para o ano que vem. Então, respondendo de maneira direta, seria no início do ano que vem. Mas se agentes já tiverem para esse ano, já forem credenciados e apresentarem um plano, a gente consegue no conselho gestor ajustar o plano de 2024 e ainda conceder esse ano. Mas a previsão é que seja a partir do início do ano que vem, podendo antecipar para o final desse ano, se algum agente for célebre nesse processo. E aí E aí E aí